Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, do Revista Oeste, a qual já quero tá deixando os créditos. Vamos lá pra mais um vídeo. Teve foto do Tachad na Times Square, é assim que fala? Rapaz, o homem tá famoso, hein? Mais famoso ainda ficou a pessoa que fez o meme, né pessoal? Pessoal, mais uma vez, vou colocar a foto desse menininho aqui, se alguém puder, tá contribuindo com qualquer valor pra ajudar na cirurgia dele, tá? É só seguir os dados aqui abaixo, beleza? Vamos lá ver mais um vídeo, ver tudo que tem do nosso cenário político. Tá bombando aí as últimas do dia, os caras estão revoltadíssimos, né? Já estão dizendo até que o Tachad tá fazendo muita coisa boa, por isso que ele tá sendo tachado e tachado, né? Só que não, né pessoal? Quem dera fosse isso. Quem dera fosse os mesmos memes que faziam com o ex-presidente Bolsonaro, que na época não tinha nada a ver com o assunto, mas dessa vez tem. Um dos memes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inundaram as redes sociais, foi parar num painel na Times Square, em Nova York. Na imagem, Haddad aparece com o super-herói Tocha Humana, da Marvel. Um estudante brasileiro admitiu a autoria do ato. Em entrevista ao portal Poder 360, publicada na quarta-feira, Hugo Mota, de 19 anos, afirmou que não esperava a grande repercussão e temeu represálias. As críticas ao ministro se intensificaram depois da aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara e da chamada taxa das blusinhas no Congresso. Na quarta-feira, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, classificou os memes de Haddad como desinformação. A petista disse ainda, abre aspas, Outros influenciadores e políticos de esquerda usaram as redes sociais para saírem em defesa de Fernando Haddad. Nesta quarta-feira, integrantes do chamado Gabinete da Ousadia do PT fizeram campanha pró-Haddad. Eles levantaram as hashtags Haddad é outro nível e fechado com Haddad. O perfil do PT também entrou em ação e acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de ser ladrão de joias por também ter publicado memes com o taxade, o atual apelido do ministro petista. Rodrigo Constantino, hoje conosco nesta quinta-feira, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Consta, bom, essa semana as redes sociais foram realmente inundadas por memes, ridicularizando, debochando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente até comentou aqui que o ministro de comunicação do PT, Gilmar Tato, saiu em defesa, disse que os memes não iriam pegar, mas o fato é que, desde o início da semana, muito meme, uma chuva de memes envolvendo Fernando Haddad, consta. E é interessante que o estudante Hugo Mota chegou a pagar 45 dólares, aproximadamente 250 reais, para poder exibir um dos memes no telão da Times Square, em Nova York, por 15 segundos na última terça-feira. Fato bastante curioso, inusitado. Boa noite, Consta. Boa noite, Paula. 15 segundos que pareceram uma eternidade para os petistas. Boa noite, Mestre Augusto, meu amigo, Pioto, Caut, toda a nossa qualificada audiência. Fechado com Haddad, a campanha do PT. É óbvio que a gente já vai criar o taxado com Haddad, né? No planeta dos taxados, eles não gostam de memes. E o mais interessante de analisar isso é que, em primeiro lugar, sentiram. Sentiram e sentiram muito. Estão desesperados, apavorados. Quem está apavorado é a esquerda, não a oposição. A SECOM divulgou uma nota oficial, paga com o nosso dinheiro, usando uma notícia de queda de preços do governo Temer. Isso denota desespero, né? Eles sentiram. A própria revista Orest fez um levantamento. Eu vi mais para trás na semana, então deve ter passado de 10 milhões. Mas, na época, eram 9 milhões de menções de taxas nas redes sociais. Então, a coisa saiu de controle. O brasileiro não tem limite. O brasileiro faz humor de tudo, faz troça de tudo. Isso é defeito em qualidade, dependendo do ponto de vista, né? Porque é uma espécie de traje comédia. O povo, no fundo, está rindo da sua própria desgraça. A situação não está fácil. Os impostos vão subir ainda mais. Já são absurdos. E o desgoverno só pensa naquilo. Ao mesmo tempo, é uma válvula de escape interessante. E quem analisa historicamente, sabe que, diante de regimes opressores, o humor tem uma qualidade muito, muito importante. Ele chacoalha, digamos assim, estruturas enrijecidas. Por isso que tiranias detestam humoristas. Porque eles transmitem a mensagem de uma forma mais leve e atingem um público maior do que um economista explicando de forma liberal e técnica por que esse governo representa mais impostos e por que isso é ruim para os mais pobres. Então, esse tipo de humor, esse tipo de pegada, de memes e tudo, ele tem um impacto muito grande. Tem um livro do filósofo Henri Bergson que analisa a importância do riso, da comicidade, para chacoalhar essas estruturas. O próprio Humberto Eco, no livro Em Nome da Rosa, ele também mostra isso, na época medieval. Ali uma visão meio preconceituosa da igreja, mas tinha uma certa opressão, uma certa perseguição com o índice de livros proibidos e tudo. E ele trabalha essa questão de como era importante para eles proibirem o riso, o humor. Então, está muito claro o que eles sentiram, acusaram o golpe, estão tensos, não sabem como reagir. E eles sequer têm software adaptado para essa realidade. Porque o PT atua numa era obsoleta, analógica. Ele não entende o que é a anarquia, entre aspas, das redes sociais. Por isso eles querem censurar. Por isso tem até assessor de imprensa na Globo News falando que isso é mais um argumento para censura. Porque não pode, é desinformação, é difamação, não é nada disso. É brincadeira, com um baita fundo de verdade, que mostra que o PT só pensa naquilo, só quer mais arrecadação. E, de forma totalmente descentralizada, sem nenhuma hierarquia de comando, sem nenhum recurso público. A única coisa que tem é o uso da inteligência artificial para fazer essas fusões, que até eu entrei nisso aí, criaram o Rodrigo Taxantino, e ficou um sujeito feio e taxador, o que é ofensivo para mim. Mas a verdade é que eles não estão sabendo lidar com isso. E o que me mostra, o que demonstra que é importante continuar. Porque nós sabemos que o governo vai aumentar a arrecadação, que a missão do Haddad é essa, arrecadar mais, e o projeto é um projeto de poder, não é um projeto de nação, não tem aliados, tem comparsas, e eles custam muito caro. Então, o Haddad está lá para isso mesmo, aumentar impostos. E a população não tolera mais, já trabalha cinco meses do ano, só para sustentar um desgoverno inchado e hipertrofiado. E aí vem um dos memes, o Haddad olha e fala o quê? Cinco meses do ano? Quer dizer que trabalha os outros sete sem pagar impostos? É isso aí. Carlo Caut, hoje conosco, muito boa noite, seja bem-vindo, Carlo. Nosso ministro da Fazenda estampando uma tela na Times Square em Nova Iorque, o estudante Hugo Mota disse que agiu sozinho, pagou integralmente, inclusive apresentou o comprovante dos 45 dólares, para ter os 15... Pode ser taxado, pelos 15 segundos em que o meme do ministro Haddad foi apresentado na Times Square. E até quero aproveitar, o Consta fez menção a essa nota que nós divulgamos na Revista Oeste, porque desde o início do ano, o termo taxa e o termo imposto, desde o início agora, de 2024, somaram 9 milhões discussões de menções nas redes sociais. Nós, inclusive, exibimos, está aí no nosso site, revistoeste.com, para quem quiser mais detalhes, discussões sobre o tema, dominaram as redes sociais brasileiras, impulsionadas por debates no Congresso, e piadas sobre o ministro da Fazenda, que estão movimentando, agitando as redes sociais. Caut. A gente explica o que é gabinete da ousadia, que eu esqueci. Não, mas aí, torcida de time de futebol ou de escola de samba, a gente não entende muito bem ainda. O que fala é de pagode? De pagode. De pagode. Boa noite, Paula. Boa noite, Mestre Augusto. Boa noite, Pioto. Boa noite, Constantino. Boa noite à nossa audiência. Pois é, Paula. Evidentemente, é por isso que o PT também quer censurar as redes sociais, né? Porque, assim, não temos essas provas de que o brasileiro está preocupado com aquilo que ele sente todo dia. Novos impostos que acabam batendo no seu bolso, né? Ou, no máximo, se não dá para censurar, pelo menos taxar também as redes sociais para arrecadar o quanto mais melhor. De fato, esse governo tem um único lema só. Taxem todos e taxem tudo o possível e o imaginável. E a gente viu, de fato, a arrecadação federal subindo a níveis inimagináveis. Todo mês tem recorde de arrecadação que são registrados pela Receita Federal, salvo que todo mês temos um rombo nas contas públicas porque o governo não consegue gastar mais do que já está arrecadando muito, né? Mais ou menos, os últimos dados que eu me lembro de cabeça foram uma alta de 7% na arrecadação e uma alta de 12% nas despesas. Ou seja, o lema do governo é taxa e gasta, né? Não necessariamente nessa ordem. Mas, de fato, eu tenho até um pouco de preocupação para esse estudante que se expôs. Então, é muito provável que vai receber no mínimo uma visitinha da Polícia Federal porque vai ser incluído em algum inquérito do STF vai ser considerado um perigoso conspirador golpista com X vai ser taxado por esses 45 dólares exportação ilegal de capital financiamento a autos remesse ilegal financiamento ilegal a autos antidemocráticos vulgo daqui a pouco vai ser julgado pelo STF. Estamos brincando mas não tão peronomútil, né? Então, a única certeza que temos é que o PT continua fazendo o que sabe fazer melhor fazer o Brasil passar vergonha até na Times Square com esse ministro da Fazenda que a única coisa que consegue fazer é aumentar a carga tributária e os impostos às custas dos brasileiros. Pois é, Adalberto Pioto muito boa noite e a AGU Advocacia Geral da União chefiada pelo Jorge Messias quer saber quem está financiando os memes de Fernando Haddad chegou a insinuar que seriam os mais ricos que estariam pagando e financiando essa enxurrada de memes nas redes sociais. Ele é advogado ele sabe que financiar isso aí não é crime nenhum se é que tem alguém financiando, né? Bom, mas eu não sei se a Advocacia Geral da União tem essa formação no direito tão sofisticada e no direito apenas, né? Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Constantino. Calo Caute a todos vocês que nos acompanham eu vou só insistir no ponto os memes são inspirados em fatos reais eles não são de graça aliás, tem um outro que eu vi hoje é o Taxinha Pintadinha além do que ela tem uma lógica de longevidade e para a inclusão do público infantil vai falar Taxinha Pintadinha por muito tempo e vai se lembrar do ministro Haddad mas vamos lá Por que o governo está incomodado dizendo que o governo só taxa? Eu vou dar alguns exemplos Taxa das blusinhas aquela história das importações de até 50 dólares a história da Chain volta do DPVAT o governo disse isso na segunda-feira aqui o governo está insistindo em aumento de um ponto percentual na CSLL a contribuição social sobre o lucro líquido para, digamos financiar a desoneração o CARF teve mudança de regra lá no ano passado todos para o governo agora o governo tem maioria no CARF onde você tem contendas ali tributárias estamos no risco de ter o maior IVA do mundo neste momento está calculado em 26,5% que a Câmara foi lá e deu uma trava mas não quer dizer que vai parar nisso pode ser que não pare chega a 28 hoje já seria o segundo maior IVA do mundo nessa reforma tributária completamente esquisita agora por que que o governo taxa tanto? porque o governo nos primeiros 14 meses e eu vou atualizar esse dado nos primeiros 14 meses o governo juntou um trilhão de dívida um trilhão a mais na dívida nominal do país na dívida bruta isso quer dizer uma dívida de pandemia sem estarmos vivendo uma pandemia e convenhamos não há precedentes de comparação com o que vivemos na pandemia no mundo inteiro e mesmo assim o Brasil conseguiu se sair muito bem do ponto de vista econômico vamos lá o dado é que agora nos dados até maio dados oficiais do Banco Central a dívida do Brasil nos últimos 12 meses até maio também teve um acúmulo de 1 trilhão e 600 milhões de reais ou seja o governo continua se endividando muito acima estou falando de déficit déficit vamos lá o governo Bolsonaro quando assumiu o lado do governo Temer que já estava reduzindo a relação dívida-PIB é importante falar bom pessoal é isso aí se você chegou até aqui ainda não deixou o seu like se ainda não for inscrito se inscreve em nosso canal se quiser está fortalecendo aqui esse menininho que precisa fazer uma cirurgia é só seguir aí os dados que ele precisa fazer a cirurgia com urgência ele não está conseguindo respirar direito crescer ou não sei o que lá aqui não sei explicar não mas é isso aí taxade então o taxade foi parar na Times Square Times Square no começo lá eu falei certinho Times Square é Times Square a gente brasileiro aqui para o nosso português seria Times Square Times Square então o taxade foi parar na Times Square e a Petelândia está enlouquecida né maluquinha aí com essa notícia que está deixando os caras malucos eles não conseguem aceitar a verdade né como é difícil para eles aceitar a realidade gente o brasileiro ele produz meme de tudo eu fiquei muito mas não é pouco mas muito indignado lá em 2020 o cara estava pegando aquela garrafinha de cerveja Corona para fazer meme ó mano não aguentei aquilo ali né porque poxa fazer meme de uma parada que estava arrebentando geral mas o brasileiro ele não tem jeito então naquela época lá não foi financiado contra o ex-presidente Bolsonaro não era financiado por ninguém agora é financiado nossa não tem nada de financiado aí gente as pessoas fazem por livre e espontânea vontade né quer dizer que se eu postar um vídeo na internet contra o Barbudinho eu estou sendo financiado é sério isso se eu postar um vídeo mostrando a verdade não é nem contra ah mostrei a verdade aqui pode estar sendo financiado por alguém que quer blá 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 o Barbudinho blá 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 o governo blá 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 vai rachar uma lenha moço vai mentir para lá João você está doido não tem nada de financiamento aí as pessoas estão fazendo de livre e espontânea vontade quem fez o L está ultra mega arrependido e isso aí com toda certeza afeta a credibilidade dos caras né e é por isso que eles estão enlouquecidos mas quem mandou taxar né por que que quis taxar era só não taxar pô o cara está querendo taxar a picanha velho o cara falou não a gente tem que taxar a carne dos mais ricos e a carne dos mais ricos é de frango para cima segundo ele de frango para cima e de de músculo para cima de músculo para cima para ele é carne de rico né e pobre na mente dele come pescoço pé e frango e músculo para baixo né músculo dá para fazer aí um cruzidão gosto bastante nossa se estiver bem maciozinho assim ditador maduro faz grave ameaça fala abre aspas banho de sangue caso ele peca nas maquininhas ué não estou entendendo não estou entendendo como assim tem como ele perder tem como ele perder o cara tem o controle das máquinas aí fica complicado né não entendi nada não entendi nada 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 a medida que a data das blá 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 venezuelana se aproxima a atenção política e incha de forma palpável nicola amadurecido o controverso dito traio da venaiza intensificou suas retóricas em um esforço para permanecer no poder frente a uma crescente popularidade dos opositores Edmundo Gonzalez ex-diplomata e agora líder da oposição segue na frente das pesquisas mala moral deixando o ambiente político ainda mais efervescente é será que as maquininhas vai dar o cara lá em pesquisa até um um xilingu ganharia né um xilingu ganharia desse cidadão aqui gente tem como ele ganhar muito difícil muito difícil né nessa quarta-feira numa assembleia na paróquia lavaga amadure fez declaração que ecoaram pelas notícias ele alertou sobre um possível abre aspas banho de sangue caso não seja tomado medidas para assegurar uma vitória histórica essa palavra causar grande inquietação tanto no país quanto na comunidade internacional gerando o debate afalorado sobre o futuro da donacracia de veneza é e aí ele deve estar com medo de se ele não ganhar vai ter que desaparecer essa é a realidade da